O bagulho que eu tenho, orgulho e tenho muito gosto É de falar que sou cria aqui do Tiragos Em campos tá dominado aqui a chapa é quente O pouco de alemão que tem tá peidando pra gente Nosso patrão é milionário e a nossa firma é rica Pois alemão nós taca bala pra novinha pica Brec lança e tem lança e tu se balança A maconha do TG te deixa igual criança Tropa do Daniel Alves hoje tá que tá Essa é a Tática 3, equipe pra que tá Flamengo nosso paisão deixa os cria a vontade Por menor tudo afiado te acertar da laje Hoje o dia foi ruim amanhã é melhor Caçador de cor vermelha é o MDO Jorge Jesus mostrou o Caleb e o Brec lança 3P rico mineirinho fortalece as crianças Cezinha a mulher que volta sempre dia a dia Tropa do Daniel Alves só a mulher que cria E se brotar na bordelinha é bem recebido MG e Madureira só a menor bandido Em campo está dominado tudo TCP No aldeia, no AP e no parque prazer E só quem fecha com os amigos vai levantar a mão Faz o 3 em liberdade pro nosso patrão E só quem fecha com os amigos vai levantar a mão Faz o 3 em liberdade pro nosso patrão Faz o 3 Faz o 3 de liberdade se ligou a gente Meu pique é esse Vai os cria da tira gostoso Pega a operação contra o tráfico de drogas em campo Região Norte pro Beleza 3 Os cria de campos canta comigo Trampa do Daniel Alves Equipe tá de caderno pra que tal O bagulho que eu tenho Orgulho e tenho muito É de falar que sou cria aqui do tirago Em campo está dominado aqui a chapa é quente O pouco de alemão que tem tá peidando pra gente Nosso patrão é milionário e a nossa firma é rica Pois alemão nós taca bala pra novinha pica Pra que lança e tem lança e tu se balança A maconha do TG te deixa igual criança Tropa do Daniel Alves hoje tá que tá Essa é a tática três equipe paquetar Flamengo nosso paisão deixa os cria a vontade Por menor tudo afiado te acertar da laje Hoje o dia foi ruim amanhã é melhor Caçador de cor vermelha é o MDO Jorge Jesus mostrou o Caleb e o Brec lance Trisperrico Mineirinho fortalece as crianças Cezinha moleque bom tá sempre dia a dia Tropa do Daniel Alves só moleque cria E se brota na porta é linha é bem recebido MG e Madureira só menor bandido Em Campos tá dominado tudo TCP No Aldeia, no AP e no Parque Prazer E só quem fecha com os amigos vai levantar a mão Faz o três em liberdade pro nosso patrão Faz o três, faz o três de liberdade se ligou a gente meu pique é esse